Música 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 Estou certo. E você? Diretor. E aí, o Barão? E o General? Eu sou o Barão Babilão Nacional São o Fiduque, dores de sacanagem Porca cheia de brindos São o Tioch São o Tioch São o Tioch São o Bric, São o Tioch São o Tioch Não, não São o Fiduque, dores de sacanagem Porca cheia de brindos Aê, Vitiúch Essa grande odiseleha que vai Tchau, tchau! Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Olha lá! Vai, Roberto, mostra o diploma aí. Certificado. Sexta! Não, vai errar o outro. Vai, Wilson. Mostra o certificado aí. Vá, italiano, joão, trindade. Não, vai errar o outro. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O intenso é de lutar, essa não faltaria das almas da rainha, não te daria a vida minha. É a minha coibida, não sei por sua batalha, não sei por sua batalha, não sei por sua batalha, não sei por sua batalha. É a terra mais tarde, nas minhas copas pertins, é sentida a ti, pois mais valente. A terra mais tarde, cada poleva com a nossa alegria, me perote, me perote, esta não me voltaria, não sei por sua batalha, não sei por sua batalha, não sei por sua batalha, Eu pedi um guerreiro amigo, gosto de filho de guerreiro, guerreiro é também. Então eu peço ao meu amigo, parceiro, me pedi, meu não fazendo, por favor, eu vou viver para a guerra, oh meu amor, Todos os que me deram, os que me deram, os que me deram, o que se deram. Todos os que sempre me almoça escrever, se no alto me falas, se no alto me falas, ela não me mandaria, nas armas a barrairinhas, continuaria a-a-me de ar, que agora tudo se mandara, O Brasil é um grande inimigo, por um pouco da metralla. O Vão, o Vão, o Vão, o Vão, o Estado de Rio, o Felipe, o Lávio, a Palmeiras, a Palmeiras. A espécie da família, a sua carreira, a sua carreira, a sua carreira, a sua carreira, a sua carreira. Não existe barreira que não se transponha. O que é que tudo é? O que é que tudo é? O mesmo? O que é que tudo é? 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 O que é que tudo é?